Análise concluída, importação autorizada vai ter mais devido à isenção de 100 dólares? Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bote de descontos que está sendo útil nesse aniversário do AliExpress, que ainda não acabou. Se encerra hoje às 11h59 da noite, então dá tempo ainda. Links e cupons na descrição também. Poderia muito bem estar fazendo mais um vídeo hoje falando do aniversário do AliExpress, mas eu precisava me posicionar a respeito de uma matéria que está sendo veiculada na mídia essa semana a respeito da isenção de 100 dólares. Vi vários canais falando hoje a respeito disso também, mas eu preciso me posicionar também porque cada um entendeu de uma forma diferente. E você pare de espalhar algo só por causa do título sensacionalista, tá? Porque essas matérias que estão sendo veiculadas é de um caso específico onde uma pessoa comprou vários produtos abaixo de 100 dólares antes da implementação do remessa conforme. E foi taxado em todas as compras. Então, ele nada bobo entrou com um advogado na justiça e processou. Só que a gente sabe que no Brasil as coisas demoram pra acontecer. E no caso do processo dessa pessoa, ela ganhou, só que a vitória só saiu recentemente. A mesma utilizou aquela lei que existe da isenção de 100 dólares que está acima da portaria do remessa conforme. Agora que já havia acontecido processos anteriores a esse caso, onde outras pessoas utilizaram dessa mesma lei pra ganhar o processo. Então, quer dizer que vai valer pra todo mundo a partir de agora? Análise concluída, importação autorizada em compras de até 100 dólares? É garantido agora? Meu amigo e minha amiga, infelizmente, o fato desse cara ter ganhado essa ação não significa que mudou de novo a isenção de importação. Continua tudo a mesma porcaria do remessa conforme, onde é 92% em compras acima de 50 dólares e 17% ainda em compras abaixo de 50 dólares. Que já está pra subir, pra ser sincero. Como o caso dele foi dado entrada antes do remessa conforme, pode ter sido o motivo dele ter ganhado essa isenção de 100 dólares na justiça. Mas caso aconteça isso com você, agora de ser taxado em todas as suas compras abaixo de 100 dólares e você entrar na justiça, pode ser que você não ganhe. A não ser que seu caso pare na mão de um juiz que ignore as mudanças que estão ocorrendo na importação e siga à risca a lei da isenção dos 100 dólares. Fora que você vai precisar de um advogado muito bom pra encarar essa bronca porque esses de graça, aqueles que o governo te fornece, não tá nem aí pra esse tipo de caso. E ainda leva tempo, tá? O caso do cara da matéria em questão levou anos. Então, infelizmente, tira o cavalinho da chuva que essas matérias foram mais para gerar cliques em cima do hype das mudanças na importação do que alegrar a população que adora comprar em sites como AliExpress, Shopee e Shen. Comenta aqui se você chegou a ler essa matéria ou não. Não esquece do like. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais.